André Fraga, PV, Diplomação de Vereadores Eleitos, Salvador, Bahia, 2021-2024, Marcelo Maia, PNM, Presidente, Geraldo Júnior, MDB, Daniel Rios, Patriota, Edivaldo Brito, PSD, Roberta Caires, Patriota, Débora, Santana, Avante, Sandro Bahiense, Patriota, Marta Rodrigues, PT, Suíca, PT, Maria Marighella, PT, Tiago Ferreira, PT, Cris Correia, PSDB, Theo Sena, PSDB, Daniel Alves, PSDB, Joseval Rodrigues, Cidadania, Anderson, Ninho, SD, Fábio Souza, SD, Henrique Carbalau, SD, Jorge Gordinho da Favela, PSL, Laína Pretas por Salvador, PSOL, Sabá, DC, Silvio Humberto, PSB, Alberto Braga, Republicanos, Luiz Carlos, Republicanos, Ireuda Silva, Republicanos, Snádia Araújo, PL, Maurício Trindade, MDB, Duda Sanches, DEM, Júlio Santos, Republicanos, Irmão Lázaro, PL, Alexandre Aleluia, DEM, Marcele Moraes, DEM, Kiki Bispo, DEM, Paulo Bagalhães, Júnior, DEM, Cláudio Tinoco, DEM, Kátia Rodrigues, DEM, Ricardo Almeida, PSC, Emerson Penalva, Podemos, Carlos Muniz, PTB, José Antônio, PTB, Sidninho, Podemos, Hélio Ferreira, PCdoB, Profe binary, Pobre, SIS, GTB, DEM, South Santa, Ría Cabell mitt, DEM, hélio, xélio, 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 xN, Schotá, Xterah,Recrela, Xsize, X FA, Vernon, LTE, XX, XIX near X, XCOMF, x55 became a XIX DAQ, X, XVI of bene X pol, Xunto, XIX, 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 XI, XIX, 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 XII, XIX, XIXX, XIX, 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 Obrigado.